Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E finalmente então, né, chegou o famoso dia do evento final. Hoje, dia 1º de dezembro, além de ser o último mês do ano, né, finalmente está terminando aqui o ano de 2020, vai acontecer hoje então, como todo mundo sabe, o evento final dessa temporada 4, né, a luta aí contra o Galactus. Lembrando mais uma vez, o evento vai acontecer às 18 horas no horário de Brasília e no caso, às 9 horas da noite no horário de Lisboa, lá em Portugal. Mas um aviso muito importante, quero que todo mundo saiba, né, para quem não sabe ainda por algum acaso, para você não ter nenhum problema ao assistir ou acompanhar o evento ao vivo, você tem que entrar no Fortnite pelo menos uma hora antes do evento, tá? A Epic Games já avisou sobre isso, então se você quer ter uma experiência boa, não quer ter bug, alguma coisa do tipo, entra no jogo pelo menos uma hora antes. Então se o evento, né, vai acontecer às 18 horas, às 5 horas da tarde já abre seu jogo ali. Se você não quiser jogar Fortnite antes do evento, não tem problema, é só você abrir o jogo uma hora antes, tá ligado? Deixar aberto no seu PC, no seu console e depois você vai fazer o que você quiser, né, vai plantar bananeira, vai jogar carta, vai assistir TV e depois é só você entrar no jogo, né, durante o evento e acompanhar sem problema nenhum. Lembrando que o modo do evento ao vivo, né, todo mundo sabe, quando tem evento sempre tem aquele modo exclusivo, vai ser liberado meia hora antes. Então, recapitulando, entra no jogo, abre o seu Fortnite uma hora antes do evento, o modo vai ser liberado 30 minutos antes, então, né, você já pode entrar no modo 30 minutos antes do evento e você também vai poder acompanhar sem dificuldade nenhuma, sem ter nenhum tipo de problema, tá? No último evento, por exemplo, eu entrei meia hora antes, como foi indicado, e eu mesmo assim tive problema na hora de logar no jogo. Então se eles avisaram hoje pra você entrar uma hora antes, é bom você entrar mesmo uma hora antes, ou quem sabe até um pouco antes, tá? Mesmo assim, né, não deixe de última hora pra você entrar no jogo e tudo mais, porque você pode sim ter problemas na hora de logar, né, porque provavelmente os servidores vão estar completamente lotados, mas se você estiver ocupado no horário ou por algum motivo, né, bugar o seu jogo, você não conseguir entrar de fato no evento, eu vou postar o vídeo do evento o mais rápido possível aqui no canal para vocês, beleza? Então se você perdeu o evento, já fique ligado aqui no meu canal. E tipo assim, um aviso importante no evento também, pra quem vai postar o vídeo no YouTube, é o que a Epic Games postou ontem no Twitter. Olhem só o que eles escreveram. Importante! Ao enviar seu conteúdo sobre o evento do Galactus para o YouTube, tenha certeza que está configurando a visibilidade do conteúdo como público ou não listado. Se o conteúdo for enviado como privado, você pode receber uma reivindicação de monetização no seu vídeo. Então se você tem um canal no YouTube e você quer postar, né, o evento do Galactus, pra você não ter problema de monetização, é bom você postar, né, como não listado ou como público, beleza? Então tá aí, né, o evento vai acontecer já daqui a algumas horas. Eu sinceramente estou muito ansioso pro evento, eu acho que vai ser insano demais. Como já falei pra vocês, o evento, né, já foi anunciado pelo dono de Mostarda, que vai ser um evento de extrema importância em relação à história do Fortnite. A próxima temporada, com certeza, está muito misteriosa. Nenhum teaser, né, foi anunciado pela Epic Games até o momento. Ou seja, não sabemos de fato, né, qual vai ser o tema da próxima temporada, skins do passe, coisas do tipo. Então realmente não sabemos muita coisa da próxima temporada. A gente vai ter uma noção, né, quando o evento terminar, o que vai acontecer com o mapa do jogo, com a história do Fortnite, porque até o momento não sabemos quem de fato vai ganhar essa luta. Será que o Galactus ganha? Ou a gente vai destruir ele, né, digamos que sem dificuldade nenhuma. Ou quem sabe vai ter um final alternativo, como a galera está comentando, viagem no tempo, alguma coisa do tipo, tá ligado? É uma possibilidade também. E eu, sinceramente, achei bem legal que a comunidade está apostando bastante no Galactus. Eu estou notando muitas pessoas torcendo para o Galactus vencer e destruir o mapa, tá ligado? E eu também acho que isso seria até legal para a história do jogo, tipo o vilão, né, vencer alguma luta, alguma coisa do tipo. Mas eu, sinceramente, estou até achando que vai ter um final alternativo, porque estão botando muita expectativa em cima desse evento. E eu acho que vai surpreender todo mundo. Talvez nem o Galactus e nem a gente ganhe essa luta vai ter um destino, digamos que alternativo, né, como acabei de falar. Mas, enfim, né, por enquanto nada confirmado. Só o final do evento vai revelar para a gente o que vai acontecer, então, na história do Fortnite na quinta temporada do capítulo 2. Então já deixe embaixo nos comentários a sua expectativa do evento final que vai acontecer já daqui a algumas horas. E outra parada que eu acho legal comentar com vocês, que também tem relação com o evento de hoje, é uma outra atualização da equipe Não Esquenta. Todo mundo sabe, né, que a Não Esquenta é a seguradora do mapa. E toda atualização dessa temporada, basicamente, eles comentam textos, né, a respeito de novidades no game. E ontem, olhem só o que eles colocaram lá no Discord oficial do Fortnite. A atualização Não Esquenta, número 17. É aquele corpo celestial gigante que parece estar ficando cada vez maior, é diferente de tudo que já vimos. Como o Sol, recomendamos não olhar diretamente para ele. Quem olha costuma relatar uma sensação de mal-estar. Em outras palavras, não esquenta se não precisar. Então, aqui, né, eles comentam um texto, né, fazendo uma referência clara ao Galactus, que é o corpo, né, celestial gigante comentado aqui no início do texto. Então, tá aí, né, o Galactus tá assustando todo mundo da ilha. Vamos ver o que vai acontecer no evento final, né, mais um texto aqui da equipe Não Esquenta, que eu acho bem legal, né, comentar aqui com vocês. E, rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado, então, as cinco skins masculinas de pijama, né. Essas skins tinham sido vazadas na última atualização, e eu achei elas muito maneiras, e ontem elas foram lançadas, como dá pra ver, né, cada uma custa 1.200 bucks, são da raridade rara, e, sinceramente, tá um preço bem justo até, porque as skins têm três estilos cada, tá ligado? E eu achei elas muito legais, então, se você gostou, aproveite pra poder comprar na conta skins muito bem feitas aí pela Epic Games. E ainda aqui, falando sobre a loja, também voltou na loja o pacote das lendas congeladas, aí por conta da Cyber Monday, né. Então, a promoção da Cyber Monday, eles colocaram esse pacote de volta no game, custando apenas R$45,00. Lembrando que esse pacote tem três skins na versão de gelo, a Cavaleira Rubra, o Anjo e também o Corvo, e, claro, né, suas respectivas mochilas na versão de gelo também. Então, se você gosta bastante desse pacote muito icônico, né, que foi lançado há um bom tempo atrás, aproveite pra poder comprar na conta agora. Lembrando que esse pacote só aparece na loja na época do Natal, tá ligado? No mês de Dezembro, Janeiro. Então, se você gostou, né, compre agora, antes que demore um bom tempo, né, pra voltar de novo. E pra fechar aqui, Manos, eu quero falar um pouco mais do evento de hoje. Quando a Contagem Regressiva terminar, vai aparecer esse ponto de exclamação, né, esse aviso, esse alerta, que, claro, né, quando a Contagem terminar, o Galactus vai atacar a ilha e o evento vai começar, então, de fato. Já dá pra ver pela minha voz que eu tô muito empolgado com o evento, sinceramente. Tô botando muita expectativa. O último evento que teve no jogo, no evento ao vivo, foi há duas temporadas atrás, o evento do Dispositivo, que foi muito insano também. Teve toda aquela loucura, né, de viagem no tempo e tudo mais. A galera, né, ficou, digamos que, explodiu a mente da comunidade aquele evento ao vivo. Eu acho que o evento de hoje não vai ser tão confuso, né, como foi o evento do Dispositivo, mas, com certeza, vai ser muito importante, né, se não mais importante do que o evento do Dispositivo. Eu tô achando, né, que vai acontecer muitas coisas da horas aí no mapa, né, tomara que mude, né, completamente, como o Dono de Mossada falou, aí o futuro da história do Fortnite. Vamos ver o que vai acontecer no evento de hoje. E pra fechar, então, aqui o vídeo, depois que eu encerrar, eu vou mostrar pra vocês um vídeo, né, mostrando o timelapse aí da chegada do Galactus no mapa, né, dentro do menu do jogo que foi criado pelo usuário Simple lá no Reddit, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e comenta a sua expectativa do evento de hoje. Lembrando, se você perdeu o evento, se você conhece algum amigo, né, que vai perder o evento, pra você passar aqui no canal o mais rápido possível, eu vou postar o vídeo do evento ao vivo para vocês. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui, e agora, né, fiquem com o timelapse aí do Galactus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí